Olha essa aqui, que coisa mais linda essa orquídea daqui gente, essa aqui é diferente daquela outra, aqui é muito diferente, que coisa linda, que maravilha essa orquídea daqui, olha que lindo, tudo não é difícil gente, a gente cultivar orquídea, é só você querer, questão de querer, você consegue fazer um bom trabalho aqui nessa orquídea aqui, tá ok? Tá aí, uma coisa linda, muito bacana, né? Ela tá com três flores, né? Ela tá com três flores, uma, duas, três, quatro e seis folhas, tá? Ela tá com dois galhos vivos, né? E dois galhos que ainda tá sem flores também, né? Então isso aqui é só uma orquídea linda, que vocês estão observando, estão vendo aqui, tá ok? Então tá aí, continua aí nos acompanhando e dando um like no nosso trabalho, pra que a gente possa fazer um bom trabalho pra vocês também, tá ok? Que coisa mais linda, mais bacana também, tá aí? Um forte abraço pra você, que você possa ter sucesso no seu trabalho também. Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí